E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo. Estamos aqui novamente no GTA V para cobrir aí essa atualização hiper grande aí que saiu na terça-feira dia 10. Eu tô aqui na loja de carros e eu vou mostrar pra vocês galera, esses dois carros aqui. É o mesmo carro, só que um é para os... acho que é blindado aqui ó, Karim Kuruma. É blindado, isso, tá aqui embaixo, nossa cego velho, é que eu gravando de madrugada. E também tem o normal galera, dá pra comprar os dois, só o preço do blindado, olha o preço do normal. Bom, é normal né mano, carro blindado é mais caro. Então galera, eu vou tá trazendo os dois no mesmo vídeo, eu vou comprar aqui, não comprei ainda. E mais uma vez eu falo pra vocês, alguns vídeos eu vou trazer dois até três itens que saiu aí na atualização dos golpes, as races. Acho que é assim. Então, vamos lá, vamos comprar aqui, vou comprar isso aqui. Vou comprar aqui na cor branca né, mas eu não vou deixar a cor branca, vou deixar aqui no... Vou deixar nesse apartamento aqui, beleza? E vou comprar também, eita moleque, o bagulho tá louco hein, tio. Eu vou comprar aqui também o blindado, vamos ver o que tem lá na Los Santos pra esses carros. Nossa, pra que cor se ele, será que... Ah, deve ser, deve dar pra trocar de cor. É, normal galera, a gente peguei a atualização agora. Bom, eu vou chamar os dois aqui lá na Los Santos, eu volto com vocês, beleza? Tá bom. Bom galera, estamos aqui, é... Com o Kuruma, é o modelo normal. Depois eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo blindado. Eu vou tunar ele aqui, cara, parece ser um carro que tem bastante tunagem. É um carro foda, na vida real esse carro é sensacional, um carro que eu queria muito ter, cara. É um carro muito foda, mano, isso aqui. Eu vou querer fazer muitas corridas com ele. Então, vamos lá ver o que tem pra essa máquina sensacional. Mano, vamos lá, Rockstar tá de parabéns, porque esse carro aqui é muito foda. Vamos lá, vamos entrar aqui. Mano, mas tá ligando esse celular, cê é louco, tio. Vamos lá. Beleza, blindagem eu não costumo colocar. Vou deixar aqui, colocar os freios. É, para-choque. Deixa eu ver qual é o que tem. Bom, só muda ali embaixo, ali ó. Vou deixar isso aqui, de carbono, motor, beleza. Escapamento, vamos ver. Beleza, isso aqui é o último, explosivo eu não coloco. Buzina eu sempre coloco. Bom, acho que não tem buzina nova, mas se tiver, depois eu trago. Vou colocar aqui a buzininha de palhaço. Luzes, faróis aqui, beleza. De xenon. Vou colocar aqui o kit de neon, que é o, todos os lados, né. Depois eu mudo a cor, porque eu não sei que cor que eu vou colocar no carro ainda. É, pintura, bom, pintura eu não vou colocar ainda. Vou colocar isso aqui. Olha só, olha só, mano. Louco. É, saias. Bastante saias, ó. Vou colocar a última aqui, né, que combina com o da frente e o de trás. Spoiler. Vamos ver qual os spoilers. Tem um normal dele, só que preto. Tem esse daqui. Esse. Nossa, mano. Acho que fica muito grande, hein. Nossa, fica muito grande pra esse carro, velho. Meu Deus. Vou deixar isso aqui, velho. Vou deixar isso aqui, ó. Vou deixar esse. Suspensão. Vou socar ele. Ó. É, transmissão. Vou colocar aqui essa aqui. Turbo. Normal, padrão. Tipo de rodas. Cara, sabe o que é rodas novas? Aros originais. Nossa, velho. O aro cromado, mano. Não acredito, velho. É o que eu acho que sempre faltou, velho. Aro cromado, moleque. Mas, ó. Porra, não tem esportivo cromado, mano. Não acredito. Tem. Ah, tem sim, tem sim. Porra, velho. É o que faltava, mano. Assim, não dá pra ver muito bem se tá brilhando, mas... Sempre eu... Queria, assim, que tivesse, velho. Aro... Uma pintura cromada. Cara, muito foda, velho. Muito foda. Isso aqui, acho que deveria ter desde o início do game. Não sei porque a Rockstar não colocou. Tá aí, ó. Aro cromado. Vai ser muito foda na customização dos carros, velho. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos colocar. Vou colocar cromado aqui pra estrear. Então, tá aí mais uma novidade, galera. Aros originais e aros cromados, cara. Foda, 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 foda. Vou deixar isso aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tem uma rodinha aqui que eu sempre gosto de pôr nos carros. Tem que ser uma que combina com ele, né, mano. Nossa, que dúvida desgraçada. Eu não posso ter perdido muito tempo aqui. Então, vamos colocar uma roda. Vai, 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 vai. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos ver, vamos ver. Caralho cromado, mano. Que foda. Vou colocar essa aqui, por enquanto, né. Beleza, o resto é a roda normal, né. Pô, cara, que loucura, mano. Vou deixar aqui personalizado, normal. Fumacinha ainda não vou pôr. É, janela, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Escuro, tal, eu sempre deixo em normal, não gosto de colocar. Então, vamos lá pras pinturas. Então, tá aí uma novidade na customização que é... Rodas cromadas. Vamos lá, pintura. Não sei se vai ter mais. Deve ter mais pintura, provavelmente. Deixa eu ver aqui. É, será que isso aqui é novo, mano? Grafite, preto, aço preto? Acho que não, acho que já tinha. Será que já tinha isso aqui? Eu não lembro, velho. Acho que não, porque eu tô com o personagem novo aqui. Meu Deus do céu, olha só, cara. Que loucura esse carro, velho. Vamos lá, vamos colocar uma corzinha aqui. Que destaque. Rodinha cromada ali. Vamos ver como é que vai ser um sol, né, mano. A gente vai brilhar pra caralho. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos lá, vou ver uma cor aqui. É só provisório, tá, galera? É só pra gravar o vídeo mesmo. Mano, eu vou deixar esse grafite aqui, ó. Deixa eu ver a secundária. O que que muda aqui na secundária? É... Cadê? Tá mudando? Ah, muda lá dentro, né? Beleza. Vou deixar aqui um... Deixar vermelho. Vermelho, aí eu boto o neon vermelho. É... Aqui não tá aberto ainda pra mim. Então vamos lá. Neons vermelho, 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 vermelho. Cadê, cadê, cadê? Porra, nossa, eu tô perdido aqui, mano. Tô perdido, tô perdido, cara. O negócio tá show, tá show. Tá aí, ó. Nossa, mano. Que carro louco, velho. Ainda mais com aro cromado. Então, saindo aqui da Los Santos. Se liga, tio. Se liga, se liga. Cara, que lindo, mano. Que lindo, que lindo. Cara, olha o aro cromado, velho. Olha só. Vamos acelerar aqui. Caralho, mano. Ó. 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 Caralho, mano. Vamos entrar aqui, ó. Corre pra caramba. Depois vai ter teste de velocidade. Se liga aí, galera. Já deixa nos comentários aí qual carro que você quer que eu faça o teste de velocidade. Eu sempre faço. Pra quem não conhece o canal aí. Opa, opa, opa. Vamos ver por dentro. Belezinha por dentro. Não dá pra ver muita coisa, mano. Tá aí por dentro. Deixa aí nos comentários qual carro que você quer que eu faça o teste de velocidade. Lembrando que tem que ser carro da classe dele. Que são os carros esportivos. Beleza, mano. Então, galera. Tá aí o Kuruma normal. Agora a gente vai ver aí o Kuruma. Olha a roda cromada, mano. Que foda, velho. Que foda, mano. Pena que eu bati ele. Deixa eu ver se esse lado aqui tá melhor. Ó. Caralho, mano. Que loucura. Que loucura. Ficou foda, mano. Ficou foda. Então, galera. Vamos lá. Vamos ver o blindadão. Esse carro aqui é a versão blindada. E eu volto com vocês. Bom, galera. Estamos aqui com o Kuruma blindado. Olha só, cara. Depois eu vou meter míssil dele aqui pra ver como que é a blindagem dele. Se é que nem do Dux. Acho que o Dux tem que acertar uns três míssil e ele explode, né? Deve ser assim também. Então, vamos entrar aqui na Los Santos pra ver se tem alguma customização pra ele. Beleza. Vamos lá. Então, tá aqui, galera. Já não tem opção blindagem porque ele já é, né? Tá aqui freios, beleza. Para-choque dá pra mudar, pra deixar... É, eu acho que o que vai mudar mesmo é só a blindagem mesmo nele. O S vai ser a mesma coisa. Vamos lá, vamos rapidinho aqui. Escapamento, pá. Nossa, tirei. Beleza. Não, não, não sei que não. Luzinho, não vou botar do palhacinho que eu gosto. Luzes, é... Cor... É, neon, neon. Agora eu vou colocar o meu neon tradicional, que é isso aqui, ó. Rosa, shocks. Beleza. É, placa, pintura, cor principal. Vamos ver. Ah, dá pra mudar a cor, ó. Se liga, dá pra mudar, mano. Dá pra mudar a cor. Eu achei que ia ficar só aquele pretão fosco. Tá, já que o outro eu deixei preto, eu vou deixar isso aqui em outra cor, mano. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui a secundária. O que que muda aqui, né? Ah, muda aquela parte blindada ali, ó. Caralho, mano. Olha, é vermelho. Que eu vou ter que fazer outra coisa aqui com o neon, hein, mano. Cara, eu vou colocar uma cor aqui qualquer, galera. Só pra mostrar mesmo, ó. A diferença. A mudança aqui do carro. Eu acho que esse foscão aí é muito foda, mano. Eu tô querendo até deixar ele. Mas eu vou deixar o foscão, mano. Eu vou deixar, porque... Eu curto demais esse tipo de cor. Quem vê meus vídeos aí sabe que meus carros são praticamente assim. É a mesma coisa. A mesma customização. Vou deixar isso aqui, ó. Vou deixar isso aqui. Vou deixar ele desse jeito. Suspensão, beleza. Transmissão. É... Tá, turbo. Rodas. Dá pra mudar a roda também. Olha lá. Dá aro cromado. Olha só, cara. O cromadão. Essa roda aqui. Eu vou deixar uma roda esportiva preta. Negro. Beleza. Preto aqui, ó. Só que eu vou deixar preto. Eu não posso deixar igual o outro, né. Vamos lá. Vamos deixar uma roda aqui. Vou deixar isso aqui, ó. Baixo essa roda também da hora. Vou deixar aqui. Só que eu vou deixar... É... Cadê, cadê? Eu vou deixar com a cor preta também. Aí. Desse jeito aqui. Tá, isso aqui já. Beleza. É. Então, galera. Tá aí. O que mudou mesmo entre um e o outro foi a blindagem. O resto é a mesma coisa, né. Dá pra você pintar a blindagem nos vidros e tal. É... E nada mais. Então, vamos sair com ele aqui. Beleza. Vou olhar dentro. Tá aí, ó. Carro muito bonito, mano. O sol já tá embaçando aqui, ó. Se liga. Cacete. Olha aí. Vamos ver dentro. Tá lá dentro, cara. Nossa, mano. Eu só tô vendo, cara. A polícia metendo bala nisso aqui, velho. Blindadão o negócio, mano. Então, tá aí, galera. O Kuruma blindado. Lembrando que dá pra você mudar a cor. Eu só não quis mudar mesmo porque eu... Eu curto demais. Eu já ia deixar o carro assim. Eu achei que a Rockstar ia padronizar. Deixar o carro de uma cor só. Eu já curto demais carros assim. E vamos ver aqui o teste de bicho. Primeiro eu vou jogar uma C4. Vamos lá. Vamos explodir com a C4. Ih, moleque. Explodiu, velho. Pô, ele não aguentou com a C4, velho. A C4 pode ir na hora. Eu vou pedir outro aqui. Vamos ver com o Lança Granada. Bom, galera. Pedi outro aqui. Você vê que ele não aguentou a C4. Vamos ver agora se ele vai aguentar o Lança Foguete. Eu vou mandar uma aqui. Ficar um pouquinho mais longe, né, mano. Já foi meio que tragédia. Não, mano. Ele não aguenta não, velho. Cara, eu atirei naquele Dux com... Com esse Lança Foguete. Ele aguentou três, cara. Três. No terceiro ele explodiu, né. Então tá aí, galera. Acho que é só de bala mesmo. É, não tem ninguém aqui pra me ajudar nesse momento. Pra mim atirar dentro. Pra ver, mas depois a gente vê aí. Provavelmente vai ter canais que vai mostrar. E é isso aí. Tá aí o Kuruna normal e o Kuruna Kuruma. Nossa, já tô falando errado. Kuruma blindado. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique no gostei dos seus favoritos. Se inscreve no canal. Compartilha aí pra ajudar na divulgação. Eu vou ficando por aqui. Obrigado aí, galera, por assistir. Até uma próxima. E falou!